Item 25, processo 48.500, 53.43.2006, 24. Autorização da empresa Carolina de geração de energia limitada, estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e a exploração da PCH Santa Carolina, localizada nos municípios de André Rocha e muitos campos capões, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor, relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 22 de fevereiro de 2010, por meio do despacho 404 de 2010, foi aprovado o projeto base da PCH Santa Carolina, com 10.500 quilowatts, localizados no município de André da Rocha e muitos campões, estado do Rio Grande do Sul, em nome da empresa Multilagos Geração de Energia Limitada. Entre abril de 2010 e novembro de 2011, instruiu-se o processo com a documentação necessária, a instrução processual pertinente à autorização para a implantação e exploração da usina sob o regime de produção independente de energia elétrica, com a sua transferência para a empresa Carolina Geração de Energia Limitada. É o relatório. Trata-se de autorização para a empresa Carolina Geração de Energia Limitada, estabelecer-se como PI, cujo projeto básico foi aprovado por meio do despacho já mencionado, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito, além de definir o percentual de redução a ser aplicada às tarifas TUSD e TUSD. Entre os marcos de empreendimento destacam-se a primeira obtenção da licença de instalação em abril de 2012, início das obras civis em junho do mesmo ano, 2012, e operação comercial da primeira unidade geradora em janeiro de 2014. A SCG atestou a instrução processual e recomendou que este colegiado aprovasse a outorga de autorização do empreendimento em questão, visto que foram atendidas todas as condições técnicas, fiscais e legais, conforme demonstrado na nota técnica 417-2011 da SCG. E o ato foi também chancelado pela Procuradoria Geral da Anel. Passo ao dispositivo. Em face do expulso do que consta do processo 48.500.05.343.2006.24, voto por aprovar a missão de resolução autorizativa, que visa autorizar a empresa Carolina Geração de Energia Limitada a implantar e explorar a PCH Santa Carolina, sob o regime de produção independente de energia elétrica, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSTE e TUSD, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pela PCH, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30.000 kW. avigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator é de autorizar a empresa Carolina Geração de Energia Limitada a implantar e explorar a PCH Santa Carolina, sob a regime de produção independente de energia, e com a respectiva instalação de transmissão de interesse restrito. As demais condições colocadas no voto relator.